De volta com o Jornal do Meio Dia e agora um quadro que eu confesso que estava com saudade, o JMD na Cozinha. E no JMD na Cozinha de hoje você vai aprender a fazer um pastel diferente, mas muito crocante e também saboroso. É uma delícia que vem lá da Índia, a Samosa. Hoje no Jornal do Meio Dia você vai aprender a fazer uma iguaria indiana, um pastelzinho, Samosa, uma delícia. E claro, tudo que vem da Índia, da gastronomia, faz uma relação com a cultura, com a espiritualidade e é sempre muito saboroso. Amote aí os ingredientes da massa. Você vai precisar de 50 gramas de semolina, 200 gramas de farinha de trigo, um ovo, 250 ml de água e uma pitada de sal. Aqui nós temos 50 gramas de semolina, ou meio copo americano, nós vamos adicionar aqui, 200 gramas de farinha de trigo normal, comum. Você colocou dois copos, tipo americano. Isso, para facilitar. Então a gente já vai... Para quem não sabe, desculpa Fernando, o que é semolina? A semolina é um tipo de farinha um pouco mais consistente, um grão mais duro da farinha, do trigo mesmo, exatamente. E aí a gente vai misturar ela aqui, depois que mistura as duas farinhas a gente vai começar adicionando a água. A gente vai misturando aos poucos, ela vai dando uma consistência. Ela vai ficar muito parecida com quem está acostumado a fazer em casa panqueca, ela fica uma consistência bem líquida. Se a gente achar que a gente vai precisar de um pouquinho mais de água, a gente pode acrescentar também. De frente da panqueca que a gente leva a frigideira no fogo, aqui nós queremos o vapor. Então, qualquer panela em casa, que você tiver, a frigideira precisa ser antiaderente. Então essa é uma característica da frigideira. E a gente vai procurar uma em casa que sirva para que vede o máximo possível. Agora a gente começa a pincelar a massa na frigideira. Então, aqui com ela posicionada, a gente vai pegar a massa que nós preparamos e vamos literalmente pincelá-la aqui em cima. Não precisa se preocupar, José, em que às vezes fique uma parte ou outra sem completar. Porque ela, depois a gente vai, na hora de montar, eu vou explicar, ela fica uma espécie de um voal, né? Ela fica uma teia. Aí as pessoas vão imaginar, por exemplo, assim, ah, mas o Fernando está ficando alguns espaços, né? Buracos. Buracos, etc. A gente não precisa se preocupar. A ideia não é preenchê-la por completo, tá? Por isso que a frigideira também não pode ser muito quente. Exato. Então, pincelamos aqui. A gente não quer uma massa muito grossa, tá? Ela tem que ser o mais preenchida possível, só que sem ser muito grossa. A massa pronta, agora é a hora do recheio desse pastel indiano. Quatro opções de recheios aqui. Eu sei que essa carne, o brisket, por exemplo, é uma especialidade sua também, é defumado. Exato. Ela fica seis horas defumando. A gente trabalha com diferentes tipos de lenha, limão, macieira, né? Dependendo da característica da carne. E depois mais doze assando. Então, é um processo bastante artesanal. Nós vamos pegar a massa. Como eu disse, ela fica... Ela é bastante maleável, tá? Então, como a gente colocou a manteiga, ela solta fácil. Então, a gente vai dobrar essa borda dela. E essa, elas quase que vão se encontrar, tá? No meio aqui, ó. Então, dobrei uma, dobrei a outra. Tá vendo que ela ficou retangular, certo? Nós vamos pegar aqui o nosso recheio. Esse brisket é bastante duro. Difícil de manusear. A carne... Perfume dessa carne, saborosa. Você coloca assim. A gente coloca ela no meio aqui. Aí, nós vamos fazer um triângulo a partir de agora. Então, eu vou fazer um triângulo aqui, ó. Então, tá vendo? Essa ponta vem pra cá. Nós vamos dar um tombo nela e ela vem pra cá. E ela vai facilmente fechar aqui, ó. Receita finalizada, hora de provar essa delícia indiana. E, Fernando, uma última dica, né? Esse pastel vai bem com o quê? Olha, vai muito bem com uma cerveja gelada. Quem gosta de uma caipirinha, né? Vai depender muito do recheio que tiver a escolha. Mas, num dia mais quente, um pouco, uma bebida refrescante aí, é ideal. Ou seja, vai bem com tudo esse pastel. Vai bem com tudo, dependendo do recheio e da vontade de cada um. Bom, vamos experimentar? Esse é o pastel indiano, samussa, uma massa crocante e recheios dos mais variados. Vou pegar uma aqui e vou descobrir qual que é o recheio dele. Olha só. Segurar o microfone aqui pra não cair, pra você ouvir. Ó, vou quebrar bem aqui, ó. Pra você... Vai com a mão mesmo, tá, Fernando? Vai lá. Ó, olha a crocância disso aqui. Nossa, e esse é aquele de... De brilho. Eu vou deixar isso aqui, porque essa carne eu tô muito curioso também. Esse contraste, o brisket, defumado. Ó, maravilhoso. Façam. A gente conversa depois, tá? Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.